Olá, sou Ângela Bizantunes, falo daqui do Centro de Referência Paulo Freire e estou aqui para fazer um convite a você, educador, educadora, estudante, pedagogo, pessoa interessada em educação. Venha conosco, participe do curso Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro, um curso com o professor Moacir Gadotti, em que ele busca na história das ideias pedagógicas, contribuições de educadores, filósofos, que vieram antes de nós e deixaram um importante legado para a gente refletir sobre a educação que temos e pensarmos a educação que queremos. Atuarmos como Mestres do do Futuro, Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. Um curso imperdível que o professor Moacir Gadotti preparou com muito rigor, metódico, com muita dedicação, com muito carinho. Um curso belíssimo. Venha conosco, divulgue, participe, se inscreva. Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. Obrigada, esperamos por você. Mestres do Amanhã. 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 Mestres do Amanhã.